Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Campareno, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vitação, V3 Genétiques, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus. Olá, o Terra Pecuária deste domingo está começando agora, seja muito bem-vindo, se acomode para não perder nenhum instante dessa programação que promete conteúdo de qualidade e várias oportunidades. Contaremos o que vem por aí no 48º Nelorão do MS, os detalhes do leilão Cindy Baguaçu sem reservas, um convite especial da V3 Genetics, a Genética Aditiva marcando presença no quarto de olho nas estrelas e ainda o quadro Zezão Responde. Tudo isso começando agora! Para dar início à nossa programação, vamos falar de um dos remates mais tradicionais do calendário, é o 48º Nelorão do MS chegando e com isso disseminando no mercado grandes oportunidades como de costume. Acompanhe mais informações com a reportagem completa de Bianca Sandrine. Se o assunto é conhecimento de Zebu, precisamos falar sobre o pecuarista Francisco Carvalho, mais conhecido como Chico Carvalho, proprietário da fazenda Arroio Sexto, localizada em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Um dos grandes selecionadores de genética da raça Nelor e está aqui comigo hoje, é sempre um prazer, uma honra. Chico, muito obrigado por receber a nossa equipe novamente aqui, por abrir as porteiras para a gente. Vamos começar contando para todo mundo que assiste como foi o início de tudo isso. Lá em 1920, a gente estava conversando um pouquinho, o Sr. Chico mostrando algumas fotos antigas. Lá atrás, o Sr. já está na quarta geração, uma família unida, uma família que representa a pecuária brasileira. É, o meu avô fez o registro da marca dele em 1920. Em 1930, ele participou da importação de Zebu. E de lá para cá, os filhos dele sempre foram criadores. Os netos dele que somos nós, eu, o Cláudio, o Ricardo, sempre fomos criadores também. Tem os meninos lá do Brumado que também criam. Então, na nossa família tem uma quantidade grande de gente que cria. E agora tem os netos também, que estão... os netos, não, os bisnetos, que é o Claudinho, o Ricardinho e o Neto, que também são criadores. Tem leilão próprio, se você tem que entender. E o Sr. participou da importação da Índia, foi uma importação importante para a raça aqui no país. Eu queria que o Sr. contasse um pouquinho como foi a experiência e como foi essa contribuição para o gado atual. A importação de 1962 foi um marco para a pecuária nacional. Primeiro, ela foi uma importação que tinha muita credibilidade, principalmente para a raça Nelore, porque naquele tempo foram os três melhores criadores de Nelore no Brasil para a Índia. Que foi o Sr. Toros, o papai e o Timené. Você está entendendo? Então, isso deu muita credibilidade. Porque aí os outros falaram, uai, lá deve ter alguma coisa, porque senão o que eles vão fazer lá? E quem deu uma contribuição muito grande para sair essa importação de 1962 foi o seu Celso, que já tinha feito uma importação antes, em 1958, 1959, trouxe um gado giro muito bom e trouxe poucos animais Nelore, mas também muito bons. Então, foi dali que eles tiraram a conclusão que merecia fazer uma importação de Nelore, que foi o que melhorou a nossa pecuária. Hoje em dia, a nossa pecuária, que é a maior do mundo, tem 80% do gado Nelore. Desses 80%, tem pelo menos 70% desse gado, é descendência desse gado que veio de importação. E o Nelore é um gado que se adapta em terra boa, em terra ruim, ele aumenta na terra boa, na terra ruim, você está entendendo? E engorda também, dá boa qualidade de carne. Então, eu acho que para o Brasil foi uma coisa muito boa. Foi uma mudança que teve no pecuário. E ao longo dos anos, com todas as tecnologias que começaram a ser utilizadas na pecuária, como o senhor enxerga? Como o senhor, se fosse dar um conselho para quem quer começar a mexer com pecuária, a criar ou melhorar o plantel, qual que é o grande segredo do seu Chico? O meu segredo é que eu tinha muita convivência com esses três criadores, com o papai, com o tineném e com o seu Toros. E sempre procurei pedir a orientação deles, você está entendendo? Então, para mim, criar Nelore não foi uma coisa difícil. Porque eu usei essas três linhagens, principalmente a do papai e o do seu Toros, que eram as duas que eu gostava mais. E quando tinha que conversar alguma coisa e dizer, vou perguntar, eu tinha liberdade para conversar com eles. A única coisa que eu aconselho é o seguinte, quando você vai começar uma coisa, você vai perguntar para quem fez, não é para quem fala. E vendo o resultado, você pergunta como é que o que fez aquilo, fez para ter esse resultado. E você nunca pode achar que o seu é o melhor. Você pode achar que o seu é o bom, mas não que é o melhor. Sempre tem alguma coisa para você aprender. Você aprende com o seu peão, aprende com o peão do outro, aprende com muita gente. Todo mundo do meio do Nelore, que você conversa, você aprende alguma coisa com alguém. E olhando para a pecuária hoje, tudo o que os criadores vêm fazendo, todos os programas de melhoramento genético, o senhor comentou um pouquinho que o senhor faz uso da avaliação do ponderal desde 1987. E como é para o senhor? O senhor utiliza algum programa aqui dentro da fazenda? Eu comecei a fazer o ponderal em 87, com o bezerro número 43 aqui dessa propriedade. E depois, quando começaram com essa numerologia aí, eu peguei e parei. Porque tem 10 sumários, cada sumário dá um resultado. Você não encontra três touros que são iguais nos sumários todos. Então você fica meio desorientado, não sabe o que você está fazendo. Porque matemática não é uma coisa errada. 2 e 2 é 4. Num sumário é um jeito, no outro é outro. Então eu resolvi fazer do meu jeito mesmo, que é o jeito antigo, você está entendendo? Vaca que não dá leite, eu tiro. Vaca que não pare, eu tiro. A vaca que emagrece muito na seca também, eu procuro tirar. Vou procurando fazer esse sistema. Participante do mais tradicional leilão do Brasil, reunindo Francisco José de Carvalho Neto, Reinaldo Azambuja, Rubens de Andrade Carvalho Neto e Altair de Pá do Amelo, Chico Carvalho possui um olhar atento para selecionar gado rústico e uma mente criteriosa para fazer negócio, observando a evolução da pecuária e reunindo anos de experiência. Teve uma mudança muito grande na forma como era realizado antes e como é realizado agora, mas o senhor sempre manteve a tradição de ofertar o que tem de melhor. Tanto que vem a 48ª edição. O que aconteceu do começo dos leilões para cá, que quem começou a fazer leilões foram os grandes criadores. E naquele tempo, ele não podia ofertar muita coisa também. Porque, por exemplo, o Seu Torres trouxe 30 vacas, P.O.I. da Índia. O papai mais o Tinené trouxeram também, acho que 20 reis cada um, P.O.I. Então, se eles forem oferecer esses produtos em leilão, eles iam ficar sem gado, não faziam gado. Então, eles procuraram vender os meis-sangues, você está entendendo? Que foi uma coisa que já evoluiu muito a nossa pecuária. E então, como o volume foi aumentando, foi aparecendo novos criadores que fizeram muitos leilões bons, como o Noite dos Campeões no Beraba, o leilão na Viraí também. Todos esses leilões. E agora, como a quantidade é grande e o gado muda muito de região, você pega, por exemplo, antigamente o maior fornecedor de reprodutores era o estado de São Paulo. E era também um dos maiores criatórios que tinha. Hoje em dia é o Mato Grosso do Norte. Esse gado nosso aí, sempre um gado muito bem selecionado, uns machos com bastante masculinidade, com tamanho normal, porque hoje em dia não existe mais esse negócio de gado muito grande. Um gado de boa precocidade, um gado que engorda mais no cedo. É isso. E queria convidar todo mundo, vai ser dia 9 de março, para poder participar do leilão. Hoje em dia tem essa facilidade de ser o leilão pela televisão. Todo mundo acompanha, vai começar as duas horas da tarde do dia 9. que é feito com a Central Leilões. Convite já está feito, então, 48ª edição desse grande leilão, que é uma tradição dentro da pecuária brasileira, às 14 horas, horário de Brasília, 13 horas, horário de Mato Grosso do Sul, transmissão Canal do Boi. E mais informações vocês encontram com a leiloeira Central Leilões. Vamos acompanhar juntos o que a genética aditiva irá colocar ao dispor do mercado na 4ª edição do De Olho nas Estrelas. Veja só. A genética aditiva tem a honra de ser uma das promotoras do 4º de Olho nas Estrelas, que vai ser transmitido pelo Canal do Boi e vai ocorrer do dia 26 até o dia 29 de fevereiro pela Programa Leilões. Nós vamos fazer uma grande oferta por mercadoria que vai fazer a diferença para os criatórios de Melori e Melori Pintado do Brasil. Vamos para um intervalo bem rapidinho, a gente já volta. Uma história de amor pelo campo passada de geração em geração. Um legado de tradição e excelência na pecuária onde o melhoramento genético é a nossa herança. sempre produzindo e entregando uma semente melhoradora, gerando animais vencedores. Fruto da experiência de quem ama o que faz. Fazenda Camparino. O Zebu que paga a conta. Fazenda Jacaminho. O caminho para a alta produtividade. O The King do Melori Pintado P.O. As principais características morfológicas e funcionais da raça. São 50 anos de seleção, sendo referência em produtividade, precocidade, fertilidade, rusticidade e conversão alimentar. Touro bom que pinta com precisão, só se for correr a assunção. Tempo. O que ele significa para você? Meses, anos, gerações? Ao longo desse tempo, nós nunca deixamos de valorizar o que realmente importa. O resultado e a consistência da nossa genética. Afinal, o único propósito de selecionar um animal é para que a genética dele seja realmente aditiva. A nossa paixão, você já conhece. É a vontade de servir o mais alto padrão de qualidade para os nossos clientes. sempre buscando o equilíbrio entre raça, carcaça e funcionalidade. Através de animais criados e selecionados a pasto. Melori Cometa. Pronto para servir. Você está assistindo Terra Pecuária. O melhor do campo na sua TV. Esses são os irmãos José Olavo e Fred Mendes da BRJO participando conosco. Obrigada. Um abraço carinhoso a toda a família. Vem aí o quarto leilão V3 Genetics em BRIO disseminando muita genética no mercado. Com certeza, essa marca já é uma referência de qualidade e agora vai compartilhar os detalhes desse leilão. Acompanhe. O primeiro encontro da V3 Genetics já tem data marcada, dia 12 de março. Então vamos deixar aqui o seu convite especial para todo mundo não perder. Convido todos os nossos amigos, criadores que já conhecem o trabalho da V3 Genetics. Nós vamos abrir o primeiro leilão da V3 Genetics do ano no dia 12 de março. E pode ter certeza, vem novidade por aí, novas doadoras. Está aqui alguns exemplares. A grande lambona, que é a vaca que fez história na raça, que faz, que hoje tem netas, bisnetas. O grande impacto é um touro que influenciou muito na raça. Então pode ter certeza, vai ser um grande remate, um leilão muito importante. Gostaria que todos os amigos criadores que confiam nesse trabalho acompanhem esse grande leilão. Leilão V3 Genetics chegando dia 12 de março. Você é o convidado especial. Mais informações com a programa Leilões, leiloeira oficial desse leilão. E também com as assessorias. Elo Acessoria e também Nelore Pintado Acessoria. Não perca! Acompanharemos agora os bastidores do leilão sem reservas Cindy Baguaçu. A raça Cindy crescendo exponencialmente a cada ano. E um dos grandes contribuintes para isso é o criatório do Cindy Baguaçu. Acompanhe o que vamos ofertar nesse remate tão aguardado. De baias abertas. É assim que a gente vem anunciar um leilão sem reservas. E é sem reservas mesmo. Trazendo uma grande oportunidade ao mercado no primeiro leilão da agenda da raça Cindy em 2024. A gente vai ter aí grandes indivíduos, grandes doadoras, inúmeras categorias. E você fica por dentro agora em uma reportagem exclusiva em mais um Terra Pecuária. Esses troféus, eles simbolizam muito do trabalho árduo de uma equipe incansável. Todos realmente do Cindy Baguaçu vestem a camisa. E para representar um pouquinho de todos eles, eu estou aqui com o Miguel e o Jairo. E aqui a gente tem tantos campeonatos, né? Levar o ouro como representatividade de um trabalho muito sério. Essa busca constante de vocês por qualidade genética. É gratificante demais, né Miguelzinho? Nossa, é demais, Isa. E dessa vez, a emoção vai à tona. Mas o que a gente tem para falar para todos vocês? Acompanhe, fiquem de olho. Porque esse ano o Cindy Baguaçu vai entrar para a história. Dia 24 de fevereiro, junto com a nossa missão. Levar para todos os clientes e criadores o melhor da nossa genética Cindy Baguaçu. E tenho certeza que todo mundo que acompanhar esse leilão vai ser um leilão do começo ao fim. De muitas oportunidades e de qualidade que vocês não estão acostumados a ver. Vai ser porteiras abertas. Estamos todos esperando vocês. E vamos com tudo, Isa, que dia 24 promete. Gente, fazer uma premiação como essa daqui não é nada fácil. Não é nada fácil. Em especial, essa aqui que a gente está falando, que foi realmente no Parque Fernando Costa, no palco sagrado do Zebu em Uberaba. E vocês também deixaram um feito que, dentro da raça, eu acho importantíssimo. Vocês conseguiram o terceiro lugar no ranking como melhores criadores ano passado, atrás de Adáudio e Ângelo, que são duas grandes referências. Então, isso mostra, mais uma vez, para quem vai estar acompanhando a gente no dia 24 de fevereiro, o quanto a gente vai ter realmente vocês abrindo sem reservas, sem precedentes, grandes animais que podem contribuir com o que eles querem fazer a longo prazo em seus projetos, né? Correto, Isa. Isso da gente ter conquistado, na Nacional do Cinde, o terceiro lugar como melhor criador e melhor expositor, em Uberaba, no palco sagrado do Zebu, o terceiro lugar como melhor criador, isso é uma honra para nós. Ficando apenas atrás do Adáudio e do Ângelo, que são os papas da raça do Cinde, que transformam todo esse conhecimento e passam para nós. Então, é um sentimento muito de gratidão e isso só nos mostra a nossa responsabilidade nesse leilão desse ano, abrindo agendas dos leilões Cinde de 2024 e abrindo com o pé direito, Isa, porque só vem bomba. Se prepare. A carga genética desse projeto é impressionante. Nós do Terra Pecuária, há muito tempo, vindo aqui mostrar os preparativos dos leilões, a gente sempre se encantou muito com esse trabalho. Posso dizer que a Conect com certeza também, os números estão aí, a gente vem de um ano onde o Cinde Baguaçu conquistou o terceiro lugar no ranking dentro da Exposebu como criador, com grandes premiações, grandes animais, jovens animais, que também é outra coisa impressionante, né Silvestre? Com certeza. O trabalho que a Baguaçu vem fazendo na pecuária é impressionante. A evolução que vem o Cinde Baguaçu, você referiu o ano de 2023, eles fizeram a Campeã Bezerra dentro da Exposebu e também fizeram a Campeã Bezerra dentro da Nacional, duas pistas pesadíssimas. E aí você pega aquele criador que é competitivo, que gosta de participar de pista, a gente chegou o momento dele. Ele entra no que tem de melhor, é um leilão sem precedentes, Isa. E a gente tem, por exemplo, aqui, Clone da Fortuna, né, que foi uma doadora impactante dentro do cenário nacional. A gente tem animais aqui como o Aslan, que ele é filho da Fortuna, animal premiado que vai estar sendo disponibilizado. A gente tem Lupita, lá ao fundo a gente tem Canri, um touro de tanta confiança no mercado. Isso traz muita segurança na hora de fazer um remate como esse, né? Com certeza. A hora que você fala sem reservas, a gente está mostrando que é sem reservas mesmo. Está indo o time de pista, as doadoras, o time jovem. Eu estive aqui com o Geraldo, junto com o Jairo. Tem uma bezerra do Xilom, no Clone da Fortuna, que com certeza a gente vai ouvir muito dela nas pistas. E fora isso também, esse timaço que está aqui atrás de animais que tem tempo de pista ainda e as futuras doadoras. A gente vai escutar assim de baguaçu aí nos criadores que já criam muito bem no Brasil, né? E dos futuros criadores que estão apaixonados no síndio, ah, entro, não entro. Esse é o momento de entrar. A hora que você pega um leilão desse, sem reservas do baguaçu, você pode ter certeza que vai entrar no que tem de melhor. Um remate completo, com alta qualidade, do início ao fim. E uma genética premiada e avaliada pelo PMGZ, serão cerca de 80 lotes em uma maratona imperdível. De nomes que têm um legado na história do síndio, desde doadoras, touros que brilharam nas centrais, novilhas, garrotes, bezerras e bezerros, babies e muito mais. Atenção especial para animais como Kanri-Five Baguaçu, Aslan-Five Baguaçu, o clone da fortuna já dito, Lupita-Five Baguaçu, Bahamas-FG, Indra-Five da Porangaba e Luminada-Five OT. E claro, muitos outros. Ou seja, é para anotar e acompanhar, coladinho na transmissão. É isso aí, dia 24 de fevereiro, todo mundo tem que estar sintonizado pelas lentes do Agrocanal. Imperdível, né Miguelzinho? É isso aí, Isa. E do nosso lado, não poderia ser diferente. A Connect Leilões e a Carvalho Assessoria estão no time junto com nós. Estamos todos prontos para receber vocês, tirar todas as suas dúvidas. Então, não percam. Dia 24 de fevereiro, através do Agrocanal, esperamos vocês lá e contamos com a audiência de todos. E agora, aquele quadro querido do Terra Pecuária, é o Zezão Responde, compartilhando um pouco do conhecimento do seu José Humberto Vilela. Veja só o que vem por aí nesse episódio. Fazenda Camparino apresenta, Zezão Responde, hee, hee. Olha, a gente tem uma pergunta que essa daqui é um pouquinho maior. É Luiz Tefferson, do Maranhão. Se a sua propriedade fosse de 200 hectares, qual raça você criaria? Melore ou síndio? Levando em consideração animais para a produção e não para a venda de genética. Manejo normal, condivisão de pastagem sem adubação e pastagem antropólogo e um pouco de maçai. Fazenda de cria para a venda de bezerros e recria de fêmeas, seu Zé. Para os bezerros, eu criaria sim. É uma raça muito produtiva para regiões pequenas, assim, né? Espaços pequenos. Gado doce, manso, pouco exigente de nutrição, tendo lá um tanto de pena assim, ele consegue tirar o leite desse gado, ajuda para fazer as despesas de casa. E o Terra Pecuária de hoje se despede por aqui. Obrigada pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de toda a nossa agenda e bastidores. Um beijo grande, excelente restante domingo e um excelente início de semana. Beijão! Terra Pecuária É, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus.